E aí pessoal, aqui é o Elias, estamos aqui hoje para falar de filosofia, a gente vem fazendo a nossa discussão acerca da relação liberdade-sociedade, a filosofia e essa noção da liberdade dentro da nossa sociedade, como ela funciona, quais são ao longo da própria história da filosofia, as percepções que a gente desenvolve acerca da noção de liberdade, então a gente falou sobre a perspectiva iluminista, falamos lá sobre como o Voltaire, o Rousseau, o John Locke pensam essa liberdade, o Montesquieu também, falamos sobre, mais recentemente a gente também falou sobre o Michel Foucault, como o Foucault entende essa questão da liberdade na sociedade, como a sociedade atua sobre essa liberdade, por meio do disciplinamento, por meio das políticas, a biopolítica e a forma de disciplinar os corpos, e submeter esses corpos a um padrão, a uma regra determinada socialmente, então hoje a gente vai dar continuidade a essa discussão, agora partindo também um pouco da reflexão do Foucault e aprofundando um pouco mais a partir da perspectiva do Gilles Deleuze, que é um filósofo francês que foi influenciado pelo Foucault e, vamos dizer assim, estendeu ainda mais o pensamento que o Foucault tinha iniciado, então é muito importante vocês fazerem a leitura lá, a sessão nosso cotidiano, a liberdade de sociedade, façam as anotações que forem necessárias, tanto da leitura como da aula, e as dúvidas que surgirem, enviem para mim lá no Google Class, que eu vou fazer questão de responder assim que possível, tá bom? Então, vamos lá, para a gente começar a nossa discussão aqui sobre essa questão fundamental, que é a liberdade e a sociedade, como essas duas instâncias se correlacionam. Então, olha só, e aí a pergunta que o Gilles Deleuze traz é justamente essa, né? É quem controla quem, no final das contas? Ele foi um filósofo que viveu na França, entre 1925 até 1995, foi fortemente influenciado pelo pensamento do Michel Foucault, mas o Gilles Deleuze vai ter várias outras influências, o próprio Nietzsche, né? Mas algo que se destaca no pensamento do Gilles Deleuze é a noção de sociedade de controle, né? Na perspectiva dele, ele analisa a filosofia do Foucault, que vai falar de uma sociedade disciplinar, uma sociedade que estabelece uma disciplina, e aí ele vai dizer que essa sociedade disciplinar, que depende das instituições disciplinadoras, né? As instituições disciplinadoras, que até o próprio Foucault, lembra como a escola, o hospital, a polícia, o Estado, de maneira geral, essa sociedade, ela estaria em crise, né? Essa sociedade disciplinadora, ela estaria em crise, né? Porque ela estaria num processo de transição entre essa sociedade da disciplina e uma sociedade do controle, né? Então, quer dizer, você vê que o pensamento do Gilles Deleuze é, ele vai além daquilo que o Foucault já havia estabelecido lá na sua filosofia, né? Quando ele pensa a questão da biopolítica, ou mesmo quando ele pensa a questão lá no vigiar e punir, né? Sobre a questão da vigilância, né? Da punição como elementos disciplinadores. E aí, ele vai colocar o seguinte, né? Hoje, no mundo, na nossa sociedade, essas instituições, elas estariam em crise, porque a sociedade defendida pelo Foucault lá, né? Disciplinadora, ela dependeria dessas instituições de disciplinamento. E quando ele pensava essa instituição de disciplinamento, ele estava pensando, de fato, numa questão mesmo, vamos dizer assim, física, né? Propriamente falando, né? De divisão, de estabelecimento de funções. Então, quando o Foucault pensa essas instituições, ele pensa nas instituições físicas. Escola, né? O local onde vão ser estabelecidas determinadas formas de disciplinamento. o hospital, a delegacia de polícia, a prisão. Então, na sociedade de disciplinamento, havia, na concepção aí do Gilles Deleuze, uma, vamos dizer assim, uma dependência dessas instituições físicas, né? Dessa arquitetura física dessas instituições, desses órgãos. O Gilles Deleuze vai dizer justamente que a sociedade em que nós vivemos, essa sociedade em que nós estamos habitando, né? Na qual, que tem se transformado, ela também tem colocado em xeque essa questão dessas instituições. Por quê? Porque, agora, antes, né? O controle, ele se estabelecia dentro da esfera dessas instituições, principalmente. Agora, novas relações de poder começam a surgir com a crise desse modelo. Porque, na sociedade em que nós vivemos, o controle, ele tem que ser tornado cada vez mais aberto e geral. Ou seja, não era mais a instituição em si que vai estabelecer o disciplinamento, mas a própria sociedade como um todo. E, na perspectiva do Deleuze, não mais apenas no ambiente institucional, não é apenas agora dentro das instituições que isso vai ocorrer. Isso vai ocorrer a toda hora, a todo momento, né? E isso a gente pode perceber, pessoal. Nós, principalmente, o Deleuze, não chega a alcançar, efetivamente, o nosso mundo hoje, né? 2020, né? Em que a internet se tornou o principal meio de comunicação, onde a própria individualidade, a privacidade, ela se diluiu de uma forma extremamente profunda, né? Por meio das redes sociais, onde você tem um controle, literalmente, né? É muito mais aberto, em geral, do que, por exemplo, o que ele viveu lá na década de 80 e 90. Mas, são reflexos, essa sociedade na qual vivemos é reflexo dessa ideia, né? Que o próprio Deleuze já pensou lá no final do século XX. Então, hoje, você não precisa estar na escola para estudar, né? Então, quer dizer, cada vez mais a rede virtual de informação, de conhecimento, ela é ampliada, né? Ou seja, aumenta o custo à distância. Olha o que nós estamos fazendo agora, nesse exato momento, né? Então, quer dizer, não é preciso estar na escola. E isso demonstra que a instituição em si, né? Na perspectiva de Deleuze, ela não é mais restrita ao espaço físico, né? E, consequentemente, a função social, ali no caso, o disciplinamento ocasionado por essa instituição, também não se limita mais ao seu espaço, né? E aí, continua, ó. Aumentam os custos à distância. É crescente a aceitação da ideia de que estamos em formação permanente, né? Além disso, procura-se investir mais em prevenção de doenças para evitar a internação em hospitais, né? Então, você vê que as instituições como um todo, elas vão se ampliando, na verdade, de tal forma que o modelo disciplinar espacial, né? Onde ela se efetivava, ele vai se diluindo, né? E aí, como o Gilles Deleuze coloca, é justamente isso, né? De que agora, o disciplinamento, ele não ocorre apenas mais no espaço físico, mas sim na sociedade como um todo. E esse disciplinamento é muito mais uma forma de controle, né? Literalmente. E aí, ele coloca, as transformações nos sistemas prisionais, que seguem a mesma lógica. Em muitos países, dependendo do crime praticado, opta-se pelo uso de tornozeleiras, eletrônicas, em vez de confinamento. Isso é mais um exemplo de como, né? Na perspectiva do Gilles Deleuze, essa sociedade, ela vai saindo dessa... A nossa sociedade, ela está saindo dessa lógica de confinamento, de aprisionamento, de estabelecimento de um espaço de disciplinamento. Esse disciplinamento, esse controle, ele vai se tornando geral, não mais limitado aos espaços das instituições disciplinadoras, né? Então, quer dizer, é essa a transição que o Deleuze coloca, né? Então, assim, o que a gente tem é que, dentro dessa sociedade, que está cada vez mais aberta, que o controle se torna mais amplo, né? E mais diluído, vamos dizer assim, há uma sensação maior de liberdade, né? Já que não há aquela pressão efetiva, né? E a demonstração física desse controle. No entanto, apesar de a sensação de liberdade ser maior, o controle é mais intenso, né? Pois agora, quando a gente pensa, a gente pensa isso na nossa realidade, e pensa a importância da propaganda, né? Da veiculação de informações, dos meios de comunicação, cada vez mais esses meios de comunicação, essas propagandas, essa publicidade, ela vai construindo um controle sobre nossos hábitos, sobre nossos corpos, sobre nossos desejos e vontades. Então, quer dizer, a gente vê que, como eu falei, né? Há uma sensação maior de liberdade, mas, na verdade, o controle se torna mais intenso nessa sociedade de controle. Então, para o Gilles Deleuze, o que há é uma transição da sociedade disciplinar para a sociedade de controle, né? E isso a gente pode perceber muito bem nos nossos dias atuais. Está aí o Gilles Deleuze, né? Para quem nunca viu ele, conheceu, eu coloquei ele só para a gente poder conhecer. E aqui uma situação importante de um artigo aí, sobre a perspectiva do Gilles Deleuze. Olha só, o controle na sociedade contemporânea é exercido de modo glamourizado pela indústria cultural. Assim, substitui-se a guilhotina e a violência física por técnicas de controle social, formada dentro das ciências humanas e sociais, pela psicologia, pela psiquiatria, e, mais recentemente, pelos meios de comunicação de massa. Em vez de usar a força física para fazer os corpos indóceis padecerem em razão de não se ajustarem, o que ocorre é tornar interna a ideologia exercida pelos meios de comunicação de massa, que produzem uma certa forma de ser, de viver, de pensar e de sentir. Então, o que está sendo colocado aqui é que, cada vez mais, aquele disciplinamento físico rígido, expresso em instituições, em ações, vai se diluindo, principalmente em meio aos meios de comunicação, para que? Para incontar na mente, nos nossos valores, uma forma de ser, uma forma de viver, uma forma de pensar e de sentir o mundo. Então, esse controle que o Gilles Deleuze fala é justamente um controle que visa o convencimento ideológico, no sentido de que a gente nem percebe o quanto somos, a todo momento, na nossa sociedade, bombardeado com noções de como ser, de como sentir, de como pensar. E os meios de comunicação têm contribuído cada vez mais para a construção desse controle. E aí ele coloca, a estratégia atual é construir subjetividades, de forma a que estas se enquadrem no modo de vida oferecido pela sociedade, pois, de acordo com Foucault, o poder moderno exerce-se na produção e na repressão. Então, esses meios de comunicação que vão imputando uma série de valores, uma ideologia que é, vamos dizer assim, reproduzida por nós, tem como objetivo construir isso, subjetividades, indivíduos. Mas são indivíduos livres, totalmente independentes e autônomos? Não, são aqueles que se encaixam dentro de um modelo que a própria sociedade, ela oferece e aceita, vamos colocar assim, segundo o pensamento aqui de Deleuze. Então, quer dizer, veja como a sociedade, ela vai interferir de forma muito intensa. E hoje, pessoal, dentro de um mundo extremamente ligado à comunicação, por meio da internet, das redes sociais e tudo mais, isso se torna ainda mais profundo. Por quê? Porque agora controla-se corpos e disciplina-se, mas também controla-se informação. Há 20 anos atrás, muita coisa era diferente do que a gente tem hoje, e há 20 anos atrás, a internet não era ainda tão ampla como a gente pode perceber hoje. Então, de lá para cá, o que a gente tem um advento cada vez maior da internet, como meio de comunicação, como espaço de relacionamento, afinal de contas, as redes sociais, e aí a gente tem várias redes sociais, apesar de falar só do Facebook, Instagram, essas aí. Existem várias e compõe-se, então, todo um ciberespaço, que é um local também de controle, de vivência. E aí, assim, esse advento, com ele vem também uma enxurrada de informações que vão se tornando muito importantes ao longo do próprio advento da internet. Então, quer dizer, quando a gente pensa em que a gente está falando de uma sociedade de controle, uma sociedade que vai trazer uma série de informações, de noções, de ideias, de valores, que vão construir uma subjetividade, quer dizer, uma forma de pensar, de ser, de viver, que, teoricamente, deve se enquadrar no modelo que a sociedade previamente estabelece. Então, se a gente pensa hoje, compra, aplicativo, as atualizações dos celulares, dos computadores, das redes sociais, das políticas de cookies, qual é o objetivo dessas coisas dentro do meu virtual? Você tem uma coleta imensa de informações sobre o que fazemos, sobre o que gostamos, sobre como agimos, sobre nossos comportamentos, nossos gostos, nossas ideias, muitas vezes. Então, quando você compra algo na internet, aquela informação, ela fica salva, né? Seja em referência ao produto, ao tipo de produto, aplicativos, né? Quando a gente instala um aplicativo, a primeira coisa que ele avisa lá, muitos deles é que eles vão ter acesso às informações da sua rede social, como sites de compra, não sei o quê. Por que isso? Porque hoje, né, esse controle da informação, né, dos comportamentos, ele é muito importante, principalmente, para a própria construção da publicidade. Então, como eu falei, se a publicidade é um elemento muito importante nessa sociedade de controle, essas informações, elas são muito importantes para a publicidade. Então, é muito comum você, às vezes, se você está na internet, sei lá, está no Google, e você pesquisa ali qualquer coisa, um determinado livro. Em outro momento, você está fazendo outra coisa, você está em uma rede social, lá no Facebook. E aí, rapidinho, aparece ali para ti um anúncio acerca daquela coisa que tu havia acabado de pesquisar, ou pesquisado mais cedo, ou algo relacionado com aquilo. Tu abre uma página, um blog aleatório no Google, e lá vai ter também um anúncio sobre aquele mesmo produto. Por que isso? Porque essas informações, né, elas vão sendo, vão formando um banco de dados que é utilizado pelas empresas de publicidade, né, para poder potencializar a venda, para poder, vamos dizer assim, personalizar os anúncios, para que cheguem aquelas pessoas que têm a maior possibilidade de comprar, né, as chamadas políticas de cookies, né. Todo dia que você entra num site, ele vai armazenando ali algumas informações do que você pesquisou, do que você clicou, né, como uma forma de personalizar os anúncios que aparecem para você. Então, quer dizer, isso também é uma forma de controle, né, já que controla até mesmo os desejos, né, passa a controlar os desejos e imputar também novos desejos. Então, quer dizer, é uma sociedade que, novamente, retomando aquilo que eu falei anteriormente, né, há uma sensação maior de liberdade, mas, na verdade, o controle se torna mais intenso. O mapeamento de comportamento também é um mecanismo de controle. As redes sociais, elas trouxeram isso de uma forma extremamente evidente, né, para a gente. Então, quer dizer, ali você faz os check-ins, né, e aí você sabe onde você esteve, quanto tempo esteve lá, o que fez, porque às vezes as pessoas postam foto, postam vídeo do que estavam fazendo, onde estiveram, por onde passaram, né. Então, tudo isso, esse tipo de mapeamento, ele também é uma forma de controle, né, dentro do nosso modelo de sociedade, né. Quer dizer, então, aqui a gente vê bem explícito aquilo que o Gilles Deleuze já pensava lá no final do século XX, lá em 1990, né, quando ele já ainda pensava sobre a questão da transição dessa sociedade disciplinar, que era a sociedade ali do Foucault, das instituições e do disciplinamento físico para uma sociedade do controle. E agora, o controle, ele não é mais exercido apenas pela instituição, mas pela sociedade como um todo, né. E isso a gente pode ver a todo momento na internet, né, quando a gente vê o controle do comportamento, um determinado comportamento considerado inadequado, ele rapidamente, ele é, né, vamos dizer assim, controlado no sentido de que cria-se ali um ambiente para repudiar determinado comportamento, né, o que a gente chama de cancelamento, né, o cancelamento, né, que é uma prática que existe em meio à internet, é, ela é também um mecanismo de controle, né, ela é um mecanismo de controle, e por aí vai. Então, quer dizer, você tem, né, no mundo virtual tudo é mapeado, tudo é registrado, de forma que nada passa despercebido, né, então, até é uma, é um paradoxo aqui, uma contradição entre a lógica do anonimato que a internet é falsamente expressa, né, Então, assim, muita gente acredita na ideia de que a internet, ela garante o anonimato, já que não sabe quem, não tem como saber, né, ah, não tem como saber quem foi que fez, quando, na verdade, o que há é um mapeamento, né, cada vez mais intenso das ações, dos comportamentos, dos gostos, dos valores, das ideias, que essa massa, ela passa a expressar dentro, né, desses meios, né, o meio virtual, ele tem se tornado um meio bastante presente, né, é, então, aqui você tem, né, várias redes sociais, aqui eu peguei essa imagem só pra ilustrar, né, que você tem aqui, o Skype, o WhatsApp, eu não conheço esse aqui, acho que é o MySpace, era um antigo MySpace, Vimeo, YouTube, é o Tumblr, né, eu não conheço aqui, Vine, acho que é Vine, LinkedIn, né, Facebook, o Twitter, é, não sei, quais são esses aqui, eu quero dizer, tem vários aí, vários aplicativos, várias redes sociais que, é, garantem essa interação, esse controle, olha o YouTube, o YouTube quando você assiste um vídeo, né, é, ele armazena série de informações para te recomendar outros vídeos semelhantes, ou que tenham a ver com o mesmo tema, né, e isso também é uma forma de controlar até mesmo o teu comportamento, né, sugerindo um novo comportamento, a rede social, né, o Facebook, ele tem essa dinâmica também, né, que é de sempre estar atualizando com informações diferentes ligadas aos teus interesses, para que, muitas vezes, você permaneça por mais tempo naquele aplicativo, então, quer dizer, existe uma série de mecanismos de controle atrelado a esse mundo virtual no qual nós estamos cada vez mais inseridos, né, e aí a pergunta é, sim, beleza, mas e a liberdade, né, e aí, e então, como é que fica? O que a gente tira disso tudo? Depois que a gente falou da perspectiva iluminista, do Foucault, do Deleuze, pessoal, a liberdade, ela não é um conceito absoluto, né, ela não é um conceito definitivo, ela é um conceito que muda ao longo do tempo, ao longo do espaço, a liberdade no século XVIII era entendida de uma determinada forma, no século XIX passa a ser entendida de outra forma, no século XX de outra forma, e no nosso século XXI de uma outra forma. A liberdade que nós entendemos, ela varia de local para local, então, o que é a liberdade, sei lá, lá no Egito, hoje, ela tem determinadas características para nós outros. Então, quer dizer, uma coisa que a gente precisa entender é que a liberdade, ela está diretamente atrelada, né, à sociedade, né, na qual ela está, onde ela se faz presente. Ela está relacionada à forma como aquela sociedade se organiza, né, como essa sociedade se caracteriza. Então, quer dizer, não dá para definir um conceito fundamental e absoluto, definitivo, da liberdade, né. Existem, em qualquer sociedade, mecanismos que buscam garantir as liberdades e também mecanismos que buscam restringir. Afinal de contas, as sociedades, elas só são possíveis quando a gente tem alguns, quando a gente tem limites, né, já que se a liberdade for plena, já diriam lá os iluministas, né, a sociedade, ela seria impossível, ela seria inviável, já que haveriam tantos conflitos de interesse, né, tantos conflitos de liberdade, que a sociedade em si, ela iria se dissolver. Então, quer dizer, nas sociedades existem mecanismos que buscam garantir. As leis, elas, ao mesmo tempo que buscam garantir a nossa liberdade, a liberdade de cada indivíduo, cidadão, ela também determina a restrição, né, quando ela diz, olha, nós só podemos fazer até aqui. A partir daqui, não pode, porque atinge a liberdade do outro. E aí, para evitar que a liberdade do outro seja atingida, é preciso cercear a liberdade. Então, quer dizer, é, a gente precisa ter consciência desses mecanismos, né, que restringem e que nos dão liberdade, né, até que ponto esses mecanismos são viáveis, são legítimos, são, de fato, né, necessários. Então, como pensar a liberdade no nosso contexto? Pessoal, a liberdade, né, para a gente pensar o ensinamento, a conclusão que a gente tira disso tudo é que o melhor exercício da liberdade se dá pelo reconhecimento das novas tecnologias da informação, e com elas os meios de controle que são criados, e é fundamental o uso atento e crítico dessas ferramentas. Afinal de contas, é justamente o uso crítico, o uso atento, que permite que a gente entenda esses mecanismos, permite que a gente não seja controlado de forma definitiva, né, não que nós não sejamos controlados, nós somos controlados literalmente 24 horas por tudo e todos, praticamente, né. A família controla, a escola tenta estabelecer controle, as leis, e agora, né, a sociedade como um todo por meio desses meios de comunicação. Então, o que a gente pode fazer? Se não há como fugir disso tudo, o que a gente pode fazer? Estar atento e ter um pensamento crítico, de questionar, de entender, de buscar ver, além daquilo que está aparecendo para a gente, né. Então, não se deixar ludibriar, porque principalmente dentro de uma sociedade em que o controle da informação, ele é um elemento de poder, a gente precisa estar atento a esse controle, a gente precisa estar atento a esses mecanismos para que a gente possa saber como agir de forma livre, né, e não de forma condicionada dentro dessa sociedade. Tá bom? Então, é isso, ó. Aqui, várias vezes, né, a gente já viu casos e situações dessas empresas, né, de mensagens, o WhatsApp, o Telegram, né, o próprio Facebook, né, que já entraram em vários processos judiciais por vender pacotes de informação, né, para empresas e tudo mais. Então, aqui, ó, foi a imagem do livro, né, que é o Marcos Zuckerberg, que é um dos estudadores do Facebook, ele testemunhando lá no Senado americano em 2018, né, quando ele admitiu que tinha vazado uns dados aí, cerca de 87 milhões de usuários, né, que foram usados como fins eleitorais. Então, quer dizer, olha aí, então não quer dizer, esse tipo de política, quer dizer, a venda de informações, o controle da informação é um elemento extremamente importante da nossa sociedade. E as redes sociais, elas não são ingênuas, né, afinal de contas, a grande maioria delas são redes privadas, são empresas privadas, né, que fazem uso dessas informações para fazer publicidade, para fazerem anúncios, essas coisas, né. Então, quer dizer, é muito importante a gente ter consciência disso para saber como agir frente a essa sociedade de controle, como diria aí o Gilles Deleuze. Ok? Então, pessoal, é isso. Eu espero que tenha sido claro, né, são muitas questões acerca essa noção de liberdade, né, como a gente pode pensar a liberdade na nossa sociedade, como os vários filósofos deu para ver, né. Aqui a gente falou só de alguns, se a gente for buscar aí, pensar, buscar como cada filósofo, né, pensou a liberdade, a gente ia passar o resto do ano discutindo isso, tá. Claro que fica aí sempre a dica, né, para pesquisar. Pesquisar é muito importante, ler é muito importante. Então, qualquer dúvida que tenha surgido, mandem para mim lá no Google Class, que aí a gente vai discutir, tá bom? Então, muito obrigado por assistir e até a próxima.